Música Salve galera, eu sou o Rodrigo e sejam bem vindos ao canal RAG Pessoal estamos aqui para mais uma gameplay da nova atualização do mapa Sul Paraná E trazendo mais novidades para vocês pessoal Aqui como vocês podem ver, vamos utilizar para o vídeo de hoje Constellation da Modshop atualizado para a versão 1.37 do ETS 2 Onde temos também equipado nele a atualização do som do Rafa Sound para o Constellation O som do Rafa que vem com 3 módulos de som Que é o escape direto O som para câmbio manual e o som para câmbio automático Você escolhe qual dos 3 você quer utilizar E o coloque como prioridade acima do caminhão da Modshop Beleza pessoal? Aqui estamos utilizando mais um reboque da equipe Pack de Trailers Brasil Que é a Granel Noma Essa Granel aqui galera, ela tem como vocês podem ver aí o chassi padrão LS Tem a opção de ser utilizada com grade e sem a grade E tem mais alguns opcionais de skins para você escolher E também tem skin edit Tranquilo pessoal? Reboquezinho Simples porém leve e bem feito galera Repito galera aqui a exemplo do vídeo anterior aí como eu falei Recomendo que vocês conheçam a linha do Pack de Trailers Brasil Link para a compra pessoal na descrição do vídeo Assim como Mapa Sul Paraná, Constellation e o som do Rafa Bom pessoal, estamos aqui com a carga de bobinas Originalmente essa carga saiu de Curitiba Aí nós fizemos Demos uma esticada aqui Até essa fazenda que fica aqui nessa região Onde paramos para descansar E aí a gente já aproveita e já desce mais um pedaço do trecho novo aqui pessoal Desde Boca Ilva do Sul Até esse outro ponto aqui De 250 quilômetros Onde nós faremos o descarregamento Tranquilo pessoal? Então Chega de conversa e pau na máquina Horário do jogo Quarta-feira 2h24 da tarde Peso da carga 30 toneladas de bobina Vamos abrir os vidros aqui E vamos que vamos no diretão pessoal Ok Agora aqui nós vamos ver se o Constellation está bom de freio. Mano, olha a descida aqui da parada. Malandro, se tirar o pé aqui com 30 toneladas de bobina aqui no lombo, o negócio vai descer despinguelado, patrão. Olha aqui na hora, op demais essa fazenda aqui, muito legal. Aí aqui a gente tem que pegar a esquerda, e aí eu vou te dar. E aí eu vou te dar. E aí eu vou te dar. Entrada, na esquerda, que aliás agora vai ficar embaçado pra sair daqui, né? Nossa, qual é o trecho, vai ver, a gente sai e já tem uma subida logo de cara, mano. Maravilha, esse som do Rafa tá monstro, moleque. Ó, aliás, né, só mod monstro diferenciado nessa MP. Quero mandar como sempre aí, galera, meu salve geral pra todos os inscritos e seguidores do canal RAG nas redes sociais. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Bichão. Bichão até levantar a frente. Bichão, eu vou pro direta, ó. Xiii, maria, como diz meu amigo Vander, bora botar pra moer agora, hein. Ó, que da hora esse pedaço do mapa novo aqui, pessoal. E aí, a bichinha, ó, só dá bom, é só. Ficou até atirar o pé. Nossa, tá insano, homo, mano, que louco demais. Ufa, acentuada a 100 metros, pois não. Rapaz, carnaval, sério, acentuada mesmo. Rapaz, carnaval, o嘞 da, ó. Rapaz, carnaval, ó. Rapaz, carnaval, Aquele poste ali, acho que é perto de mais da estrada, hein? Mano, olha essa curva, velho. Mano, a curva cegona, você não viu? Outro lado, hein? Esse trecho aqui é zica, rapaz, se não ficar esperto. Outra curva acentuada. Pior que o mapa é tão bonito, você não sabe se presta atenção na sinalização ou se presta atenção no mapa. É claro, galera, que a gente tem que prestar atenção na sinalização. Olha aí, pessoal, o trecho da madeireira que eu fiz no outro vídeo. Olha aí. Na hora, hein? Yes! E aí Vamos colocar uma garagem aqui, ó. Vamos comprar a beira da estrada. Quero lembrar aí, pessoal, mais uma vez... Eita... Me empolguei, ó. Quero lembrar aí, mais uma vez, pessoal, que pra quem ainda não tá sabendo... O local de venda dos sons do Rafa agora mudou. É... Eu sempre deixo aí na descrição dos vídeos, galera, a página do Rafa Sound no Facebook. Mas agora mudou. O Rafa tá de endereço novo e agora tem um site... Onde você faz um breve cadastro lá, cria um login, uma senha... E aí você tem acesso à loja do Rafa lá com todo o portfólio de sons dele... Que já foram atualizados pra versão 1.37. Beleza, galera? Eu já comentei sobre isso na gameplay anterior aqui no mapa sul-paraná. E eu também no vídeo que eu pus no último domingo eu já tinha deixado... Um comunicado aí a respeito disso pra galera, né? Mas reforçar nunca é demais. Não? Não é, não. Nem, quem? Não coloca aí em quebra. Não, não. Não, 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 não. Não... Não, não... É que cê tem que segurar por causa do limite de velocidade, mano, mas velho, olha o tapete que é essa estrada aqui, ó. E o Constellationzão ainda empurra, velho, cê é louco. Um roncão diretão desse fica top demais. Eita porra! Alan, tive que reduzir até a quarta marcha da Icelo. O cara quer dar o exemplo, depois mete o louco por cima da gente. Prapassou em faixa dupla contínua, essa é a polícia, só porque a polícia tá metendo louco aí né. É isso aí galera, é o canal Hack trazendo pra vocês mais um vídeo com conteúdo diferenciado aí, Rob Marvadão no louco direto, puxando a granelzona aí, trecho do mapa sul para a vou deixar o tempo, vou deixar o ponto, vou deixar o ponto. Vamos lá. O freio montou, o canto está bonito aqui, se não... Vai conhecer o guardia aí. Vamos lá. 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 Corrando o cara da frente galera, vai vendo. Deixa eu ver aqui no mapa pessoal, se falta... Ah, estamos chegando perto já. Vamos até aquela outra oficina que fica ali na frente galera, que é onde já termina o trecho novo. E já entra ali pro trevo que vai pra fazenda lá, que já é um trecho que nós já conhecemos. Olha esse posto cara, que da hora, grandão tio, show de bola. Aqui tem outro ponto de carga, vazeda. O mapa é legal demais cara, show de bola de rodar. É bem diversificado pra você fazer... No caso, pra quem faz vídeo né, é bem diversificado pra fazer... As opções de gameplay, fazer live, fica legal pra caramba. Vamos, 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 que se você não andar, eu vou ser obrigado a passar por cima do senhor. Opa. Só a sorte é que tá terminando o meu trecho aqui, meu filho. Tira o pé aqui galera. Tira o pé aqui é da hora ó, grandão não. Show de bola cara. Tem uma parada aqui pessoal. Aí aqui, já ali na frente, já é um trecho novo que entra pra fazenda. Peraí, vamos estacionar o grudo aqui ó. Opa, peraí. Deixa eu acertar aqui Vou jogar ele ali do lado No trator Bom pessoal Chegamos ao fim de mais uma gameplay Aqui no canal RAG Espero que vocês tenham gostado Das novidades que eu mostrei aí Muito obrigado Mais uma vez pela audiência E você que assistiu esse vídeo até aqui Beleza galera Fiquem com Deus, um forte abraço Cuidem-se e até o próximo vídeo Aqui no canal RAG Tamo junto Fui